Sou Feliz Já tá indo Me cansou lá Meu amor Terminou Não Chega De sofrer Não Sou Feliz Mas Não Sou Feliz Mas Não posso Ficar O sol Não perdoe Sou Feliz Com Você Por favor Se Errei Me perdoa Meu amor Terminou Nada mais Chega De sofrer Não Sou Feliz Mas Eu posso te dizer Se você voltar Vou te fazer Feliz Vem Te dar Meu amor Lesley Homens Não Mostra isso não Eu sou espanha Mas eu tenho que voltar com a pedra Eu 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 Eu